Eu também tomo banho, não tirei a coleira dela porque a dela é repelente. Coloquei esse coração porque tava parecendo muito o meu rosto e eu não gosto. Então, começa a banhar do pescoço pra baixo porque molhando a cabeça eles ficam agitados e ficam se sacudindo. Então, é melhor começar logo do pescoço pra baixo. Então, esfrega, esfrega, né? Vai esfregando e tendo cuidado sempre porque eles ficam tentando querer sair do lugar e tem que ter cuidado pra eles não cair. Então, esfrega bastante, depois enxagou, vai enxaguando, sempre conversando com eles, né? Pra eles se acalmar. E é isso, aí vai lavando, lavando. Na hora do rostinho, ou você coloca dois capustes de algodão, né? Um em cada orelha. Ou então, você só passa o shampoo e não joga água na cabecinha deles porque pode dar dor de ouvido. Então, você tenta enxaguar passando a mão e puxando, né? Mola a mão e puxa pra tirar o sabão, o shampoo. E é isso. Dá aquela sacudida, enxuga bem, seca bem com a toalha. E depois é só levar pro sol e deixar terminado de secar. Uai, seu app de vídeos curtos.